Olá, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Hoje eu vou dar o significado de sonhar pegando o peixe com a mão. E no seu sonho, o peixe escapa e você consegue pegar o mesmo peixe com a mão de novo. Você sabe qual é esse significado? Se você não sabe, fica comigo, assista esse vídeo até o fim, que você vai ficar sabendo. Mas antes disso, eu peço a você, se inscreva nesse canal, comente nesse canal, compartilhe esse canal. E não se esqueça de dar um joinha, dê um joinha aí. Vamos lá, sem perca de tempo. Sonhar pegando o peixe com a mão e o peixe no seu sonho escapar e você pegar o peixe de novo com a mão, o mesmo peixe. Veja que na vida real, pegar peixe no anzol já é muito difícil. Pegar peixe na rede também é difícil. Imagine pegar peixe com a mão e o mesmo peixe escapar e você pegar ele de novo. Esse sonho, Deus está dizendo para você que uma grande bênção, que você estava tanto batalhando e lutando, uma bênção que aos teus olhos seria muito difícil, uma bênção que algumas pessoas disseram que é muito grande e que você não iria conseguir. Essa bênção, ela vai chegar nas tuas mãos e você vai conseguir. Ou é uma porta muito grande ou uma oportunidade muito grande que vai chegar em tuas mãos. É uma bênção muito forte. Só que essa bênção, quando chegar, alguém vai tentar atrapalhar você para que você perca. Ou alguma pessoa vai tentar colocar um empecilho. Alguma pessoa vai tentar atrapalhar para que você perca. Ou até mesmo o diabo vai tentar lutar, colocar tropeço, empecilho, barreiras para que você perca essa grande bênção. Por um momento, você vai ficar abalado ou abalada. Por um momento, você vai achar que vai perder essa bênção que vai chegar nas tuas mãos. Mas, assim como o que, no sonho, você pegou o peixe com a mão, o peixe escapou, empecilhos, barreiras, impedimento. Mas, no mesmo tempo, você conseguiu pegar o mesmo peixe de novo. Então, esse sonho significa, pode ter barreira, pode ter impedimento. As pessoas podem tentar te prejudicar. Pessoas podem tentar te atrapalhar. O diabo pode vir com demônios, espíritos malignos. O diabo pode usar pessoas também para te atrapalhar com invejas, fofocas, disse-me-diz. O diabo pode tentar colocar barreiras, impedimentos. Mas a bênção é sua e ninguém vai tirar essa vitória de você. Pode até tentar atrapalhar por um momento, mas essa bênção, que é sua, não vai escapar das suas mãos. É sua e ninguém vai tirar. Porque aquilo que Deus dá, ninguém tira. Está escrito na palavra de Deus. A porta que Deus fecha, ninguém abre, mas a porta que Deus abre, ninguém fecha. Então, a bênção que Deus dá, ninguém tira. Alguém pode tentar até atrapalhar, mas a bênção é sua, está nas suas mãos. Vai ficar com você e ninguém vai tirar. Também pode indicar que você esteja passando por um grande problema no teu relacionamento. Relacionamento amoroso. E esse relacionamento você tem orado. Porque você quer paz, você quer tranquilidade. Você quer harmonia. E você quer crescer, evoluir com essa pessoa do teu relacionamento. Essa bênção de paz e tranquilidade vai vir. Ou já está acontecendo paz no teu relacionamento com o que era de conflitos e brigas. Só que sempre tem alguém que quer tentar atrapalhar. Aí ou vão tentar atrapalhar de novo, ou já estão tentando atrapalhar. Mas não se preocupe. A bênção que já chegou, a paz e a tranquilidade é sua. Ninguém vai atrapalhar mais. Pode tentar. Mas assim, como que você sonhou pegando o peixe, o peixe escapou, mas você pegou ele de novo? Não importa. Podem tentar atrapalhar. Mas a vitória é sua. Talvez você esteja passando por um momento financeiro difícil e a bênção financeira está chegando. Ou já chegou. E você está sentindo que algo quer atrapalhar de novo. Algo quer tirar a tua vitória financeira de novo. Mas não se preocupe. O que já chegou, a bênção financeira é sua. Ninguém vai tirar mais. Ou que essa bênção financeira está para chegar. E quando chegar, alguém vai tentar atrapalhar de novo. Mas não tenha medo mais. É só você ter fé e confiar. Porque a bênção é sua. Repito. Assim como que você pegou o peixe. E o peixe escapou. E você pegou o mesmo peixe de novo. Não se preocupe. A vitória é sua. Seja qual for a bênção que você está precisando. A bênção grande. Ou já chegou nas suas mãos. Ou que vai chegar nas suas mãos. Quando chegar, ninguém vai tirar. Vão tentar atrapalhar sim. Vão tentar colocar barreira e impedimento. Mas não vão tirar. Porque a vitória é tua. Então, somente creia. Tenha fé. Acredite. Levante a tua cabeça. Que uma grande vitória está chegando na tua vida. Oportunidades, portas abertas. Prosperidade financeira. Sucesso profissional. Bêncios no trabalho. Bêncios no relacionamento. Bêncios na família. Bêncios da saúde. Porque sonhar com o peixe. Significa prosperidade. Bênção. Sucesso. Realização de sonhos. Projetos e bênçãos. Tanto financeira como no trabalho. Como na saúde. Como profissional. Até mesmo comercial. Até mesmo comercial. Se você tem algum comércio. Que o comércio está ruim. A venda está fraca. Então, a bênção vai chegar. E vai chegar muito grande na tua vida. E você vai se sentir muito bem. E não se preocupe depois. Vão querer atrapalhar. Mais a bênção é sua. E ninguém vai tirar mais. Tá bom? Se inscreva nesse canal. Comente. Compartilhe. Dê um joinha. Você que já é inscrito ou inscrito nesse canal. Eu profetizo na tua vida. Que as bênçãos do Senhor. Vai chegar na tua vida de uma maneira muito grande. E ninguém vai tirar mais. A bênção é sua. A vitória é sua. Em nome do Senhor Jesus. Se inscreva nesse canal.